Oi gente, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo e o vídeo de hoje é uns recebidos que são de bijuterias então eu vou mostrar pra vocês tudinho que eu recebi aqui em casa e se você quer conferir esse vídeo e saber todas as bijuterias que tem aqui que são lindas e muito diferentes e que eu ainda nunca tive, gente, sério, muito lindas e eu vou mostrar com muito detalhe pra vocês, então vem comigo! Bom, meus amores, como vocês viram aí, né? Eu falei pra vocês que eu recebi algumas joias, algumas bijuterias aqui e essas bijuterias que eu recebi foram da minha tia, ela me mandou, né? E aqui, ó, gente, tem tudo dentro dessa caixinha e mais aqui e uma eu já estou usando Bom, primeiro eu vou mostrar tudo que tem dentro dessa caixinha que tem muitas coisas diferentes ela colocou aqui pra ficar mais fácil pra me mandar eu achei a caixinha super bonitinha pra guardar as joinhas e tá tudo aqui, gente Eu vou mostrar primeiro os brincos que eu recebi aqui, que são bem diferentes e, ah, gente, ela colocou tudo dentro desse saquinho aqui também, algumas coisinhas pra não misturar, sabe? Então eu achei isso muito fofinho, achei uma boa ideia, sabe? Pra não perder e tal Então, gente, eu vou começar mostrando um par de brinco que eu achei muito diferentão Sério, olha, olha esse brinco aqui, ó Ele é assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês Ele é assim, ó, tá vendo? Olha, gente, que lindo Deixa eu pegar um aqui pra mostrar melhor Ó, dentro dele tem uma pérolazinha, tá vendo? E aí ele é assim, redondinho Então quando tá nas orelhas fica um efeito assim, tipo, girando e tal Fica muito lindo, sério, olha isso, ó Vai ficar muito chique E aqui em cima, ó, tem um brilhinho, tá vendo? Em cima tem um brilhinho e uma bolinha E ele é assim, ó, ele não é de argola Ele é de argolinha, na verdade Sabe aquelas que você só encaixa? Não, ele é de taxinha, tá vendo? Muito lindo e eu amei muito esses dois Sério, maravilhoso, vou usar muito Outro brinco, que ele é meio de argolinha, só que não É assim, ó, gente, ó Tá vendo? Ele é desse jeitinho Ele tem uma argolinha em cima e uma argolinha embaixo, tá vendo? Então deixa eu pegar um pra mostrar pra vocês Ele é assim, ó, ele é de taxinha, tá vendo? Ele é de taxinha e ele é assim, ó Tá vendo? Fica com um efeito bem legal, ó Na orelha, tá vendo? Ainda bem, se eu tivesse com um brinco, seria muito lindo Ele fica bem bonito, tá vendo? E sabe aquelas argolas que você coloca Mas ela não sabe se ficar pra lá, se ficar pra cá Então, essa daqui você coloca de assim Mas a argolinha, ela fica certinha, tá vendo? Ela não fica assim, ó Ela fica assim, certinha, tá vendo? E eu achei isso muito legal Porque eu não usava argola por conta disso Que ela ficava assim, virada de assim E eu gosto dela assim, certinho Então eu achei muito legal esse brinco Muito lindo e eu vou usar muito, 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 muito Gente, outros brinquinhos que eu recebi Foram esses daqui, tá vendo? Vou mostrar pra vocês um parzinho Olha, ele é assim, ó, tá vendo? Muito diferente, ele é todo bonitinho Olha, deixa eu mostrar mais de perto Pra vocês poderem ver Ai, tá vendo? E ele é de argolinha Como eu falei pra vocês Que você só encaixa na orelha Ele é assim E eu achei muito lindo E olha, pensa nele em mim Quer ver? Pensa ele em mim, gente Olha que lindo Muito diferente, tá vendo? Tem que aparecer mais assim nos vídeos Bem chique agora Porque agora eu recebi bastante Outro brinco que eu recebi também E que eu achei muito diferente Muito diferente, gente E muito lindo É esse brinco aqui Ai, eu estou apaixonada por esse brinco Olha, ele é assim Deixa eu mostrar melhor Olha, ele é assim, tá vendo? Ele é assim, ó Tá vendo? E assim Sinto muito lindo Olha isso, sério Ele é todo verdinho Assim, os detalhes dele Olha Ó, ele é assim De lado, tá vendo? Você encaixa ele assim na orelha Ele fica assim E aí, ó Ele tem umas pedrinhas Tá vendo? Meio verde Umas borboletinhas Olha, gente Que lindo Maravilhoso Estou encantada E pensa ali na minha orelha Toda chique Olha Toda chiquérrima, gente Sério Vou ficar muito chique agora Aqui nos vídeos Outro brinco Que eu também amei Super bonitinho Fofinho Assim, bem tiquezinho Como é que fala? É bem É... Olha, gente Bem delicado Isso, achei Achei a palavra Olha Vem dois Eles são umas florzinhas Tá vendo? Eles são umas florzinhas Verde E ele é de encaixar na orelha Tá vendo? Ele não é de tarraxinha Olha Deixa eu mostrar Com mais detalhes pra vocês Olha isso aqui, gente Maravilhoso Esse anel Ou esse anel Esse brinco Gente Outro brinco Que ele é tipo Uma argolona Mas assim Ele é bem diferente É isso daqui, ó Ele é assim, ó Ele é todo manchadinho Sabe? É dele mesmo Parece Olha assim, ó Tá vendo? E, gente Ele é de tarraxinha Olha Tá vendo? E, ó Ele fica bem chiquérrimo Aqui na orelha Bem fininho Deixa a gente bem fina Ó Muito lindo, né? E o último brinco Que eu recebi Foi esse daqui, ó Ó Ele é assim Tá vendo? Deixa eu mostrar um pra vocês Ó, gente Ele é assim, ó Em cima aqui, ó Ele tem uma Uma bolinha E aqui No negocinho Ele é todo cheio de pedrinha Tá vendo? Eu achei muito lindo Vamos pensar nele em um Olha, gente Bem bonito, né? Chiquérrimo Adorei E eu vou usar muito Esses picos grandes Tem uns pequenininhos Que eu já vou mostrar Pra vocês também Gente Veio um pigentinho Escrito Jesus Que eu achei muito lindo E eu vou usar muito Porque tem várias Tipo, correntinha vazia E eu vou colocar Ó É um pigentinho Escrito Jesus E eu vou usar Muito, 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 muito Muito E vieram todos Dentro dessa caixinha E eu achei linda Porque fica bem guardadinho Certinho, sabe? Agora eu vou guardar tudo E agora, gente Os brinquinhos pequenininhos Estão guardados Nesse negócio Muito fofinho aqui Eu vou abrir aqui Pra vocês poderem ver Olha Eu adorei esses brinquinhos Porque eu tô pensando Em fazer um segundo furo Na minha orelha E pra mim fazer um segundo furo Eu vou ter que usar dois brincos Um pequenininho E um grandinho Então tem vários pequenininhos Aqui, sabe? Do estilo que eu tô usando Olha, gente Tem esse brinquinho aqui primeiro Deixa eu mostrar esse daqui Pra vocês Ó Ele é assim Calma aí Deixa eu colocar os brinquinhos aqui Olha, ele é assim Deixa eu mostrar Muito lindo Olha, ele é assim Deixa eu pegar um Pra mostrar melhor Ai, meu Deus É muito complicado, gente Fazer Mostrar tudo bonitinho Ó Deixa eu mostrar aqui Vamos mostrar desse lado Ó Ele é assim Ai, gente Eu não sei se vocês vão conseguir ver Aqui tá melhor Aqui não tá tanta luz Ó Ele tem umas pedrinhas Tá vendo É muito lindo Ele é de tarrachinha Tá vendo Tarrachinha Tudo lindo E eu amei, gente Porque vai ficar lindo Eu adoro brinco pequenininho Também Que não é muito pesado Sabe? Deixa eu ir colocando dentro De saquinho pra não perder Gente, eu não tava usando essas coisas Até eu gravar o vídeo pra vocês Porque, sério Eu não queria usar antes Fazer sorte nem nada Outro brinquinho Que eu achei muito lindo É esse daqui, ó Ele é um golfinho Golfinho A minha mãe tem um Ele é dourado É prateado E esse daqui, ó, gente Ele é todo douradinho Deixa eu tirar essa tarracha de trás Porque apaga o golfinho E vocês não vão conseguir ver Olha Tá vendo? Ele é mega pequenininho E ele acho que some na orelha, gente Porque, sério De tão pequenininho que ele é E aí tem dois parzinhos Tem um parzinho aqui Eu achei lindo Vou usar muito esses brincos Porque eu amo brinco Pequenininho, sabe? Bom, agora eu vou mostrar Um outro que é vermelho Do tipo que eu tô usando Só que o que eu tô usando Ele é dourado E com um negocinho Vermelho Deixa eu ver aqui Outro parzinho dele Gente Esse outro Ele é assim, ó Ele é uma pedrinha vermelha Tá vendo? Muito pequenininho, né? E muito lindo, gente Estou apaixonada Esses brincos pequenininhos É mais difícil de conseguir Mostrar com mais detalhe pra vocês Porque eu não sei como eu coloco Pra vocês poderem ver Olha Tem esse outro aqui Que ele é uma estrelinha E no meio Ele tem um negocinho rosa Ah, não sei se vocês vão conseguir ver o rosinha Enfim Ele tem uma pedrinha rosinha no meio Tem um outro aqui, ó Que eu achei muito lindo Sério Muito diferentinho Que é esse daqui, ó Que ele é uma bolinha Bem grandinha E tem uma pedrinha brilhante no meio Achei muito linda Vou usar muito, gente Sério Nossa, eu sou apaixonada Por cada uma joinha Por cada uma Pedrinha linda Brinquinho Esse daqui é verde, gente Sério E eu tô pensando E fazer uma maquiagem verde Aqui pro canal Nossa, eu vou estar usando Esse brinquinho no dia Olha, tá vendo? Que linda, 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 linda Linda, maravilhoso E o último brinquinho É esse daqui Que é tipo uma estrelinha Só que ele não tem brilhinho Tá vendo? Maravilhoso, gente Só foram esses brinquinhos pequenininhos Guardadinho dentro desse saquinho Maravilhoso Eu acho muito bonito guardar assim Porque fica bem guardadinho Ah, gente Agora eu vou mostrar A parte que eu mais amei Que também foram os anéis Um eu já tô usando Já vou mostrar pra vocês Já que eu já tô usando um Eu vou mostrar pra vocês ele Olha Tem dois Do mesmo estilo Vou colocar um do lado do outro Pra vocês poderem ver Olha, gente Tá vendo esses dois anéis? Deixa eu mostrar desse lado Ó Como eles são Um ele é todo floridinho Que é esse daqui E esse daqui, gente Eles são várias Largatichinhas Pequeninitas Tá vendo? Olha Linda e maravilhoso Os dois eles são anéis Assim de ponta de dedo Tá vendo? Acho que por um desse lado Pra vocês poderem ver Eles são assim De pontinho de dedo Ai, esse aqui tá apertado Dá pra Tem como regular Tá vendo? Do seu tamanho aqui E aí eu consigo deixar Tá vendo? Dá pra você usar assim Do jeito que você quiser Ficar muito lindo É maravilhoso Tá vendo? Eu tô usando esse daqui hoje Bom, outro brinco Outro anelzinho Que eu tenho Que eu ganhei É esse daqui, ó Gente, eu vou colocando E mostrando um de cada vez Pra vocês, tá? Outro anelzinho Que eu ganhei Foi esse verde aqui Maravilhoso Que eu também vou estar usando No dia da maquiagem verde Ficar toda verde Olha Achei muito legal, gente Tô com várias ideias De vídeo pra vocês com eles Olha que lindo, né? Outro brinco Ele também tem como regular Embaixo Outro brinco Meu Deus Outro anel É esse daqui, ó Tá vendo? Ele é uma flor Olha que lindo, gente Olha que chique Olha Uh, 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 uh Lindo, gente Olha Maravilhoso Ele também é douradinho Em volta E a florzinha E a florzinha É meio prateada Tá vendo? Tá vendo? Lindo Adorei Esse daqui também tem como regular Embaixo Eu acho que é muito bom Esses anéis Que dá pra regular embaixo Porque você pode Sempre estar usando Outro anel chique Maravilhoso E gigante Que eu tenho Que eu ganhei, ó Foi esse daqui, ó Tá vendo? Olha, gente Olha essa junção Que linda Né? Pra você usar Ó Chique Ele é todo prato Em volta E aqui Ele tem uma pedrona preta E várias pedrinhas Pequenininhas em volta Deixa eu tirar ele Pra mostrar pra vocês melhor Tá vendo? Maravilhoso Olha como ele é de lado Lindo Amei, gente Tô apaixonada Por esse anel Muito maravilhoso E ele não tem como regular Mas graças a Deus Serviu em mim Na verdade Todos os anéis aqui Serviram em mim O outro, gente Verde maravilhoso Que eu recebi Foi esse daqui, ó Tá vendo? Ele tem essa pedrona No meio verde Com os detalhes Aqui de desenho, né? E de lado, olha Ele tem esse coração Tá vendo? E ele é todo pratinho Em volta Muito lindo Outro anel Que eu ganhei Foi esse daqui, gente Olha Eu achei ele muito diferente Tá vendo? Só que eu tenho muito medo De enfiar ele no meu dedo E ele não sair Calma aí Porque ele foi o único Que eu achei que Tá um pouco pequeno Ai, meu Deus Eu enfiei ele Ai, pronto Dá pra tirar assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês O meu dedo, ó Tá vendo? Ele é mega diferente Olha, né? Eu nunca tive um anel assim Nunca vi, na verdade Ele parece tipo Uma borracha em volta E embaixo Aqui, ó Assim, ó Tá vendo? Ele tem essa pedrinha Linda aqui, ó Tá vendo? E olha que chique Né? Bem diferente Embaixo ele tem isso daqui Mas, gente Sério Às vezes dá um medo E ele é assim Maravilhoso também Vou usar muito Agora que eu consegui Enfiar no meu dedo E tirar Tem esse outro aqui também, ó Que eu achei ele muito diferente Eu nunca vi um anel assim Ele não tá torto, gente Ele é assim mesmo, ó Tá vendo? Ele é assim mesmo, ó Ele é assim Ele é tudo floridinho E é assim, gente, ó Maravilhoso, né? Ó Seque Outro anel Que eu recebi Foi esse daqui, ó Ele é tudo prata Ele só é prata, gente Tá vendo? Ele tem essa coisinha aqui Prata E ele é assim, ó Tá vendo? Todo pratinho, ó Lindo E o último anel E mais delicado Do universo É esse daqui, gente Eu estou apaixonada por ele Olha, gente Como que ele é Tá vendo? Ele é tudo dourado Tem como você É regular aqui embaixo E, gente Não sei se vocês vão conseguir ver Mas tá vendo que tem um negocinho aqui, ó É uma pedrinha, gente Olha que lindo Olha, gente Ai Estou apaixonada, sério Ele é o mais delicadinho de todos Então foram esses zazanéis Que eu recebi Agora, gente Eu vou mostrar pra vocês O que tem dentro desse saquinho aqui Que é maior Eu já vou adiantando Que tem algumas pulseiras Diferentonas Então eu vou mostrar tudinho Com muito detalhe pra vocês Então vamos lá Deixa eu tentar abrir aqui, né Porque é meio difícil Tem muita coisinha aqui dentro Mentira Não tem tanto assim Tem um relógio Que eu achei muito lindo Muito lindo Olha Esse relógio aqui Tá vendo, ó Olha que lindo Ele tem como você Colocar no braço assim, ó Deixa eu colocar aqui Pra vocês poderem ver Ó Deixa eu colocar do lado Que vocês vão conseguir ver, né Minha gente Olha Ele é um relógio Tá vendo, ó Olha que lindo Tem como vocês Deixar ele até aqui assim, ó Nossa, gente Maravilhoso Olha esse relógio Maravilhoso, né E... É só trocar a bateria dele Que funciona lindamente Normal Quando ele chegou aqui Ele tava assim Devagarinho Tum Tum Aí só preciso trocar Ele é tudo prata Assim, ó Tá vendo E do lado Eles tem umas coisinhas Pretas, olha Gente, lindo Maravilhoso Eu amei esse relógio Olha Ele é assim Ele não é digital Ele é de... Calar você contando E tal Outra coisa Que eu recebi aqui Foi essa pulseira Aqui, ó Pra você usar Conjuntinho com outra Deixa eu mostrar melhor Pra vocês Olha Só que ela ficou um pouquinho Grande Na verdade não grande Ela vem até aqui normal Sabe? Eu achei ela bem bonita Ela dá essas ondinhas Em você Tá vendo? Tá vendo que fica ondinha? Então achei muito lindo Olha Muito lindo Vou usar muito Com conjuntinho Tipo até usar A pulseirinha Junto com Com O relógio Nossa Vai ficar muito legal, né Ó Conjuntinho Gente, o bom dessas pulseiras Essas coisas diferentes Que você pode fazer Conjuntinho, sabe? Olha Tem outro brinco aqui Que eu também achei Muito diferente Olha Ele é assim Tá vendo? Esse brinco Olha Que diferente, né? Olha Aqui atrás ele é assim E aqui é assim E ele é de taxinha Tá vendo? Muito diferente Vamos pensar em mim Ó Que legal, né? Diferente Vou usar muito E por último, gente Tem essa pulseira aqui Que eu amei Olha Ela é toda assim Deixa eu mostrar pra vocês Mostrar certinho Bonitinho, né? Olha Ela tem vários pingentinhos Tá vendo? Tem tipo Tem um peixinho Aqui no meio Ó Tem pimentinha Tem olho Esse olho É olho mágico Que fala, né? Não sei Tem também Deixa eu ver Tem várias frutinhas Meu Tem muita coisa legal Tem até uma Bedinjelinha Pequenininha aqui Ó Não sei se vocês vão conseguir ver Tem muita coisa diferente aqui Tem coração Ó Com o olhinho mágico Tá vendo? Eu achei muito diferente E tipo Você abre aqui Ó Tá vendo? Tem um negocinho que você abre Deixa eu abrir aqui Pra vocês poderem ver Ó Vocês abrem Aí abre aqui Vocês colocam no braço Deixa eu pôr aqui no meu braço Deixa eu fechar ele aqui Pra vocês verem Como vai ficar diferente Sério Gente Eu adorei essa pulseira Tô louca pra começar a usar Eu só não usei nada Na verdade A única coisa que eu usei Gente Foi esses anelzinhos Que eu tô aqui Sabe? Foi a única coisa que eu usei De tudo isso que eu recebi Eu queria deixar pra usar bem depois Porque eu queria começar a usar em vídeos Também sabe? Bem legal Olha gente Coloquei ela no meu braço Olha como que ela fica Diferente Sabe? Olha Muito linda Até mesmo pra você ir pra praia Olha Ela fica assim Ó Tá vendo? Maravilhoso Eu amei Estou apaixonada E aqui nesse Tem um lado Que ela não tem nada Tá vendo? Que é a parte que fica No lado de dentro Mas olha Maravilhosa Adorei Muito diferente Nunca tinha visto Uma pulseira desse tipo E aí você tira assim Ó Tá vendo? E é isso aí meus amores São essas as bijuterias Que eu recebi Eu espero muito Que vocês tenham gostado Que vocês também tenham gostado Do jeitinho que eu mostrei pra vocês Com muito detalhe Bom gente O vídeo foi esse Eu espero muito de coração Que vocês tenham gostado Tia Muito obrigada Eu amei todas as bijuterias Que você me mandou Vou usar cada uma Com muito gosto Porque sério gente Tem cada coisa diferente aqui Que eu quero muito usar em vídeos Como já estou usando Esse anelzinho aqui E é isso meus amores Se vocês gostaram Deixa aquele joinha aqui embaixo Deixa nos comentários Suggestões de vídeos Que vocês queiram Tá bom? Então é isso Não se esqueça De se inscrever no canal De clicar naquele sininho Pra vocês sempre receberem Notificação de vídeo novo E vai vir muitos vídeos Diferentes por aí Tá bom? Meus amores Então um beijo E tchau 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 Tchau